Cinco dicas para você conseguir um emprego na sua área no Canadá. Currículo nos moldes canadenses, que é o que? Um resumé e cover letter. Se você não sabe como fazer, na internet está cheio de modelos ou manda uma mensagem para a gente que a gente manda links. Ah, muito importante, não mandar currículos iguais para todas as vagas. Se a vaga for diferente, você vai ter que adaptar o seu currículo e a sua cover letter para aquela vaga. Apresente referências confiáveis e que falem muito bem de você em todos os aspectos, caso peçam referências. Isso é muito comum aqui no Canadá. Faça networking da maneira certa, seja no LinkedIn ou abordando as pessoas na vida real, você precisa fazer da forma correta, sem chegar pedindo emprego ou sendo inconveniente. Uma forma muito legal é convidar a pessoa para uma conversa, para um café e perguntar sobre o ramo, perguntar como ela chegou naquela posição, dividir com ela ideias, tá? Isso se chama informational interview. Construir um bom relacionamento com recruiters, principalmente no LinkedIn. Muitas vezes as pessoas, algumas pessoas que têm um currículo muito bom no LinkedIn, em inglês, obviamente, elas são chamadas sem procurar nada. Os próprios recruiters, os próprios RHs de algumas empresas também procuram as pessoas, mandam mensagens ou enviam e-mails, porque viram um bom currículo ali no LinkedIn, um bom perfil. Mas muito cuidado ao fazer esse networking, porque também tem muitas vagas frias e muitos recruiters frios e também alguns golpes. Por exemplo, aqui no Canadá, o recruiter não pode cobrar do candidato nada para arrumar uma vaga de emprego. A empresa é que paga ele. Então, se alguém estiver te cobrando para arrumar um emprego para você, aqui no Canadá, isso não é permitido, tá? Diferente de um consultor ou um mentor de carreira. A propósito, se vocês quiserem uma boa mentora de carreira, fala com a gente em box, que eu tenho uma ótima para indicar para vocês. Procure ter uma experiência na sua área antes de conseguir uma vaga dos seus sonhos. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas você pode começar num estágio, por exemplo, até mesmo num estágio de um curso co-op ou um voluntariado. O importante é você entrar na sua área, nem que seja um cargo mais baixo do que você tinha no Brasil, como um assistente ou um júnior, um cargo de júnior, por exemplo, e até mesmo sendo um estagiário ou uma estagiária, por que não? Esse tipo de emprego vai fazer com que você tenha essas referências que eu comentei agora há pouco. Além de colocar você na sua área ou, pelo menos, perto dela. Pratique o inglês sempre e faça mock interviews. O que são mock interviews? São simulações de entrevistas. E procure fazer essas simulações ou com profissionais. Aqui no Canadá, todas as cidades têm sempre um career service público que você pode ir, você pode pedir ajuda para mock interviews. Tem entidades também, como o IMCA, que faz isso. Enfim, quem pode pagar uma mentoria de carreira, também pode fazer isso através da mentoria de carreira. Mas o importante é você praticar. E quem não quer seguir nenhum desses passos, vai no YouTube e pratica a sua entrevista no YouTube. Tem vários exemplos, acho que de todas as áreas do conhecimento. Entrevistas, exemplos de entrevistas na sua área. Procure sempre memorizar o vocabulário da sua área, as palavras que se usam na sua área técnica. Ainda sobre o networking, tenho uma dica de ouro para você. Que só a gente aqui da BFF dá para você. Fala com a gente em box, manda um direct aí que eu te digo essa dica de ouro sobre networking aqui no Canadá. Importante dizer que se você tiver uma profissão regulamentada, você vai precisar tirar sua licença aqui no Canadá e também validar o seu diploma. Então, vá atrás dessas informações na província onde você vai morar. Sempre tem um órgão regulador da sua profissão para você descobrir o que você precisa fazer para poder atuar aqui no Canadá. E você? Já conseguiu um emprego aqui no Canadá na sua área? Ou já tentou, pelo menos? Deixe seus comentários aqui embaixo. Ou mesmo quem não tentou, quem não chegou aqui ainda, a gente quer ouvir sua opinião.